Participação social. Jovens de São Paulo receberam a caravana do Plano Nacional Juventude Negra Viva. O objetivo é criar novas ações para combater desigualdades. Os representantes de entidades ligadas a movimentos sociais se reuniram na Faculdade de Direito da USP, no centro da capital paulista. O Plano Juventude Negra Viva tem como principal meta reduzir a letalidade entre a população negra, levantamento do Instituto Sou da Paz aponta que o número de homicídios entre os negros é seis vezes maior na comparação com o restante da população. Garantidas as vidas negras, será possível criar políticas públicas que promovam emprego, renda, saúde, educação, cultura e ciência. Eu sempre tenho dito que se a gente não acredita que perder a nossa juventude é uma barbaridade, do ponto de vista ideológico, que pelo menos a gente acredite que perder essa juventude negra tão precocemente é um prejuízo social e econômico. Uma das contribuições trazidas pela Rafael foi a relação do gênero com a desigualdade racial. O preconceito LGBT e contra LGBTIA+, o que a gente chama hoje de homofobia e transfobia, não eram características de povos, de comunidades, de cidades ou territórios africanos e indígenas. Esse é um processo colonial e esse processo colonial tem a ver muito com a questão da branquitude, porque foram pessoas brancas que trouxeram essas mazelas para o nosso território e para o território africano. Relatórios com as principais propostas trazidas pela população serão produzidos em cada capital visitada. Até agosto, um documento único vai trazer as orientações nacionais, além de sugestões para estados e municípios.